Nesse mapa mental, vamos tratar sobre a matriz de Mackenzie. Quer entender do que se trata? Vamos lá! A matriz Mackenzie, não sei pronunciar muito bem, ela ali tem dois eixos, né? O eixo de atratividade do mercado, desenho esse ímã, e da força competitiva, que ela vai gerar essa matriz, que tem quadrantes, e esses quadrantes aí você tem o quadrante verde, o quadrante amarelo, o quadrante vermelho, por isso eu fiz essa associação com o semáforo, né? Então, conforme a combinação, tem essa geração dessa matriz. Então, temos atratividade de mercado, quanto que esse mercado é atrativo? Tem atratividade alta, média e baixa. A força competitiva, se a força competitiva é alta, média e baixa. Então, essas são as divisões, alta, média e baixa. Então, se você tem alta com alta, fica no quadrante aqui verde. Aqui, pra você montar, reproduzir essa matriz, você lembrar que é diagonal, que é essa linha aqui, ela vai ficar com o amarelo. E as duas pontas, a ponta ali esquerda com o verde, a ponta direita ali inferior, parte de baixo, vermelha. Fica mais fácil de lembrar. E aí, vai fazer a associação, começa de cima, alta, média e baixa, e da esquerda, alta, média e baixa. Ok? Então, no quadrante, se você para ali verde, né? Deu a corzinha verde. O que quer dizer? Pra investir e crescer, porque você tem uma atratividade alta e uma força competitiva alta, ou algum desses fatores alto e o outro médio. Então, ainda tá ok, investe pra ter esse crescimento. Se tá no quadrante amarelo, né? Já começa a ter um pouquinho de cautela, de atenção. Então, se tem uma atratividade média, ou alta, mas aí tem uma questão que o outro quadrante, o outro fator é baixo, aí você já começa a ter atenção. Então, se é alto e médio, aí sim, verde. Agora, se é alto e baixo, ou médio e médio, atenção. E o quadrante vermelho, vermelho, né? Complicou a questão. É pra desinvestir ou colher ali, tipo, vender o produto e chega. E sair do mercado, né? Então, se deu ali médio e baixo, baixo e baixo, aí, segundo a matriz, já é Mackenzie, é pra fazer esse... Largar, desinvestir. É isso. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Conte aí o que você achou dessa matriz. Bons estudos e até o próximo mapa mental. E aí Obrigado.